A pancadaria do som, a automotivo vai começar. Astra sem vergonha do Rafa. Astra sem vergonha do Rafa. Mais uma força. GB Auto Som. GB Auto Som. Astra sem vergonha do Rafa. Caiola vem rebolando, rebolando, rebolando. GB Auto Som. GB Auto Som. E Astra sem vergonha do Rafa. Venâncio Aires. Rio Grande do Sul. O bar foi pra mim, minha segunda família. Hoje é despedida, mais doída da minha vida. Só não risca o meu nome, dá só grito dela. Eu volto na hora. Astra sem vergonha do Rafa. Faz amor comigo, só hoje. Faz amor comigo, só hoje. Se ele te ligar, cê faz com o rafa. GB Auto Som. Qualidade e porrata. Porrata. Face, alô, can you go? O que foi? Astra Sem Vergonha do Rafa Astra Sem Vergonha do Rafa GB Alto Sol DJ Rodrigo Campos Festo Astra Sem Vergonha do Rafa DJ Rodrigo Campos Mais uma força GB Alto Sol Venâncio Aires Rio Grande do Sul Astra Sem Vergonha do Rafa DJ Rodrigo Campos GB Alto Sol Astra Sem Vergonha do Rafa DJ Rodrigo Campos GB Alto Sol E Astra Sem Vergonha do Rafa Astra Sem Vergonha do Rafa Astra Sem Vergonha do Rafa Balança, balança, bloque, balança Joga pro lado e dá um gol Balança, balança, bloque, balança Balança, bloque, balança Bota pra cantar pra tu Balança, bloque, balança 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 E borrada GBA do Sol DJ Rodrigo Campos É uma parrada A Astra sem vergonha do Rafa GBA do Sol A Astra não foi da Cade Barbarinha GBA do Sol É uma parada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada E por isso não está Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada DJ Rodrigo Campos 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 Tertino é Guarujá, é muita fé no pai, todo é pai e não pra trás Ele não falhará e nunca falhará Eu já chorei demais, adoro tudo que tu vai chorar na estrada Tertino é Guarujá, é muita fé no pai, todo é pai e não pra trás Ele não falhará e nunca falhará E nunca falhará E aí, DJ Rodrigo Campos! Tertino é Guarujá, é muita fé no pai, todo é pai e não pra trás Tertino é Guarujá, é muita fé no pai, todo é pai e não pra trás Tertino é Guarujá, é muita fé no pai, todo é pai e não pra trás Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí, parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de faca, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara ao ver que eu sou cabelo? Tertino é Guarujá, é muita fé no pai, todo é pai e não pra trás Astro sem vergonha do Rafa Tertino é Guarujá, é muita fé no pai, todo é pai e não pra trás Ele não falhará e nunca falhará Qualidade e borrata A BORRADA 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 Espirro lança, quem tá a fim de cantar Espirro lança, chorada vai rolar Que se a Didi serpinha, o moleque é coladão Ela encostou no bailão, trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão, avistei a voz Mais uma força, GB Auto Som, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul Espirro lança, quem tá a fim de cantar Espirro lança, chorada vai rolar Espirro lança, quem tá a fim de cantar Espirro lança, quem tá a fim de cantar Espirro lança, chorada vai rolar GB Auto Som e Astra Sem Vergonha do Rafa Espirro lança, quem tá a fim de cantar Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando rolar vocalização Hoje vai ter festa no colchão Astra Sem Vergonha do Rafa Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Acabar de frente a balada Sabia pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela vem cabun-da, ela vem cabun-da É pro trampa É pra trampa É pro trampa É pro trampa Ela vem cabun-da, ela vem cabun-da Ela vem cabun-da, ela vem cabun-da E aí, Patrick, Rodrigo Cambus É pro trampa É para ter 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 É para ter ter Ela pode ficar Vamo 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 G.B. Autoção Vamo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Independência é liberdade Ela só quer paz E ela só quer paz Novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente A Astra sem vergonha do Rafa Quando o grave bate forte A gata quer jogar Quando o grave bate forte A gata quer jogar DJ Rodrigo Campos Faz um dia que ela não sai Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Independência é liberdade Ela só quer paz E ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte GB Auto Som Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando o grave bate forte A gata quer jogar Qualidade e porra Porrada, porrada. Eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, chonada naquele. Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo. A Astra sem vergonha do Rafa. É nesse clima que a sacanagem me domina. Tô nesse balo, confirmando não só de ninguém. Tô hidratada no meio do palio, dançando, monte de tesão, esfregando, desceu, até o som também. Mas peraí, se liga no papo, vou dizer quem é quem. Eu tô contigo, pegando ela, pensando naquilo, chonada naquela. Eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, chonada naquele. Gaiola vem rebolando, rebolando, rebolando. GB AutoZone, e Astra sem vergonha do Rafa. Pegando ela, pensando naquilo, chonada naquela. Eu tô contigo, pegando ele, pensando naquilo, chonada naquele. É nesse clima, caça a canagem me domina. Tô nesse balo, confirmando não só de ninguém. Tô embrasado no meio do baile, dançando, monte de tesão. É uma porra! É uma porra! É uma porra! Que a sacanagem me domina no embalo, confirmando não só de ninguém. Tô hidratada no meio do baile, dançando, monte de tesão, esfregando, desceu, até o som também. Mas peraí! Eu tô contigo! Eu tô contigo! Eu tô contigo! Eu tô contigo! A Astra sem vergonha do Rafa. E as bem, foi as bem, foi as bem. Pica de pica de lado, quem toma, pica de pica de lado pra mim. E as bem, foi as bem, foi as bem. Pica de pica de lado, quem toma, pica de pica de lado pra mim. Sou DJ Rodrigo Campos, que balança os claretões. Mais uma força. GB Alto Sol. Venâncio Aires. Rio Grande do Sul. Pica de pica de lado, quem toma, pica de lado pra mim. E as bem, foi as bem, foi as bem. GB Alto Sol. E Astra sem vergonha do Rafa. Sou DJ Rodrigo Campos, que balança os claretões. Balança, 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 balança os claretões. Hoje o tempo tá que nem você. Não dá pra confiar. Valorize hoje. A Astra sem vergonha do Rafa. A Astra sem vergonha do Rafa. Que sexta meu celular, fica sem sinal. Que sexta meu celular, fica sem sinal. Que sexta meu celular, fica sem sinal. Valorize hoje. Que sexta meu celular, fica sem sinal. Que sexta meu celular, fica sem sinal. Que sexta meu celular, fica sem sinal. DJ Rodrigo Campos. É uma porrada. Que sexta meu celular, fica sem sinal. Que sexta meu celular, fica sem sinal. Que sexta pro celular fica sensital Que sexta pro celular fica sensital Valorem-se hoje, vai na real 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 Venâncio Aires, Rio Grande do Sul Valorem-se hoje, vai na real Você pode me ouvir Nem o tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Desculpa parecer assim que não vou atrapalhar Oh, me escuta e deixa eu terminar A astra sem vergonha do Rafa Vem comer, volta pra você E volta comigo, bebê Vem comer, volta pra você 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Que culpa vai ser assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Na vontade tem novo O meu coração vai entender E o seu pai ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Mais uma força GB Alto Sol Venâncio Aires Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul A Astra Sem Vergonha do Rafa Vai, bloqueia eu Segue sua vida Eu tudo bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida Eu tudo bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida Eu tudo bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem é o Deus Porque Eu não vou dar valor pra quem é o Deus E até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada Na primeira semana já saí Na segunda e na terceira vez Uma coisa só palavra Te procurei Não atendei Como fui ver Sua foto sumiu O bom tempo é o mesmo GB Alto Sol Vai, bloqueia eu Segue sua vida Eu tudo bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida Eu tudo bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem é o Deus GB Alto Sol E Astra Sem vergonha do Rafa Sou DJ Rodrigo Campos Que balanço o paredói Balanço, 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 balanço O paredói Astra Sem vergonha do Rafa Não voando O meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Conheci de escravar no mundo E ele pode te dar um lucro O mundo inteiro aos seus pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Pra pé e pra mim Pra pra ver no fim Do meu estandinho Eu tenho meu valor Pra ter os meus carinhos Eu não preciso comprar Seu amor Pra pé e pra mim Pra pra ver no fim Do meu estandinho Eu tenho meu valor Pra ter os meus carinhos Eu não preciso comprar Seu amor E aí Jair Rodrigo Campos GB Auto Som E Astra Sem vergonha do Rafa Você pode te dar um lucro O mundo inteiro aos seus pés Me diz que você quer? Me diz que você quer Me diz que você quer Prefeita do dia, cantando em você, com medo espetivo Eu tenho meu valor, pretendo me sair Eu não preciso roubar seu amor Qualidade e porrata Porrata Sou DJ Rodrigo Campos E balança os paredões E aí galera, aqui quem fala é o Adson E aqui é a Lana E nós também estamos com o nosso amigo DJ Rodrigo Campos Me desculpe a bossa nova e a MPB Mas o sertanejo é o som do Brasil A gente lança moda sem dar na TV Nosso jeitão caipira agora explodiu Falta a de sol e a lana e rasga os alto-falantes A nossa pegada é forte Falta a cerveja, gelagem, churrasco e batidão Nós é o pitocu do trovão O nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado O Brasil agora é o país do arco-alho Não é mais o país do carnaval Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado O Brasil agora é o país do arco-alho Me desculpe a bossa nova e a MPB Mas o sertanejo é o som do Brasil A gente lança moda sem dar na TV Nosso jeitão caipira agora explodiu Falta a de sol e a lana e rasga os alto-falantes A nossa pegada é forte Falta a cerveja, gelagem, churrasco e batidão Nós é o pitocu do trovão O nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado O Brasil agora é o país do arco-alho O nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado O Brasil agora é o país do arco-alho Sem o campo e sem a roça, a cidade não almoça Se o agro não planta, a cidade não janta Hoje o trator é quem desvila e a colheita dele é quem dança Segue no seu GPS aqui com a tecnologia de todos O nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval Mais uma força GB Alto Sol Venâncio Aires Rio Grande do Sul O nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado O Brasil agora é o país do arco-alho 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 A Astra sem vergonha do Rafa DJ Rodrigo Campos É uma porrada Para de caô, mulher Essa é de gracinha Quer beber esco, vai catar a latinha Para de caô, mulher Essa é de gracinha Quer beber esco, vai catar a latinha Para de caô, mulher Essa é de gracinha Quer beber esco, vai catar a latinha Para de caô, mulher Essa é de gracinha Quer beber esco, vai catar a latinha Eu sei que vivo, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, só vivo, ligo, pico Aí eu ligo, 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 não me atende, só vivo, pico, pico GB Autosom Música A Astra sem vergonha do Rafa Porque eu pensava, hoje eu já não presto, troquei minha estrela, balada do boteco Porque eu pensava, hoje eu já não presto, troquei minha estrela, balada do boteco Mararará, barra de lugar, não vou te aquender, não come pra beijar e falar Mararará, chegou o seu eve, repita comigo, restéria e chupa, gê Mararará, barra de lugar, não vou te aquender, não come pra beijar e falar Chegou o seu eve, repita comigo, restéria e chupa, gê DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Eu tô organizado, exerguei a mesa Já tá encostando o caminho de torrênia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta eu quero a doença e te superar Essa madrugada é uma criança Quanto mesmo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir GB Alduzon Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Mararara, vai de lutar Não vou te acender, não vou pra beijar e falar Mararara, chegou sua vez Ele tá comigo, resta e deixa eu fornei Mararara, vai de lutar Não vou te acender, não vou pra beijar e falar Mararara, chegou sua vez Ele tá comigo, resta e deixa eu fornei Aquele dia não parecia ser verdade A Astra sem vergonha do Rafa Aquele abraço apertado, suspiro forçado Ele aumenta as neveis, meu coração de isca Tinha um nome em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupleta e hóspede Melhor atriz Pra você DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil GB AutoZone Eu tinha que ser logo eu A pessoa que mais entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi Eu tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na batilha Como eu Tinha barba e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupleta Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só quis papel de dupleta, eu vou lá ser de melhor atriz Você fez meu coração de isca GB AutoZone e Astra sem vergonha do Rafa GB AutoZone e Astra sem vergonha do Rafa GB AutoZone e Astra sem vergonha do Rafa Nosso som é moço e você vai gostar O penseiro tá rolando e não pode parar Já está na roça, é assim Segura-me, irmão, que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de lá, dão e eu te ensino Bola comigo pra valer Só eu e você Vem de lá, dão assim pra mim Jogando pra sim Vamos juntos Já me nega O penseiro vai tomar Vai dando assim pra mim Se jogando pra sim Vamos juntos Já me nega Vem de lá, dão e eu te ensino Vem de lá, dão e eu te ensino Mais uma força, GB Autozol, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul Se o sol é você, você vai gostar O cheiro tá rolando e não pode parar Festão na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cedando em cinco amigos Vem de ladinho que eu te ensino Vem comigo pra valer Só eu e você Vem pra mim, se o sol é não pode ir Vamos juntos, já me enganar O vizinho vai combar DJ Rodrigo Campos Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, já me enganar O vizinho vai combar Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, já me enganar O vizinho vai combar GB Autozol e Astra sem vergonha do Rafa O Vê que é Bob Salve para mim A licença aí se eu der, ou sei o jeito de falar Acredite se quiser, minha conta eu vim fechar Para eu ter uma mulher, que tá me pondo na minha Astra sem vergonha do Rafa Virei a saudade que eu tinha, quando eu lembrava do bom A outra na latinha, e já não tô largado as traças Eu sou amigo da polícia, parei de dar trabalho, até prostatista Tá passando um filme na cabeça, das vezes que eu perdi Sofri, chorei, e as contas que o senhor já tem E o tanto que essa cadeira de aço já me aguentou Uou, uou, o bar foi pra mim, minha segunda família Foi a despedida mais doída da minha vida Só não risca o meu nome da sua cristela Que eu volto na hora, se também der ruim com ela Oba foi pra mim, minha segunda família Hoje é despedida, mais doida da minha vida Só não risca o meu nome da sua cristela Que eu volto na hora, se também der ruim com ela Que eu volto na hora, miserável GB Autozom e Astra sem vergonha do Rafa Fazer um filme na cabeça, as vezes que eu sofri E me chorei, e as contas que o senhor já pendurou E o tanto que essa cadeira de aço já me aguentou Uau, 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 uau Oba foi pra mim, minha segunda família Hoje é despedida, mais doida da minha vida Só não risca o meu nome da sua cristela Que eu volto na hora, se também der ruim com ela Oba foi pra mim, minha segunda família Hoje é despedida, mais doida da minha vida Só não risca o meu nome da sua cristela PJ Rodrigo Campos É uma porrada Eu volto na hora, se também der ruim com ela Uau, uau, uau Uau, uau, uau Astra sem vergonha do Rafa Eu não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me ganhe ainda Hoje dá tempo Aperta o palco no seu relacionamento Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, você faz por você Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, você faz por você Faz amor comigo, só hoje DJ Rodrigo Campos Fui saudar do seu corpo no Do meu pisteiro Do seu texto, um sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Para não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me ganhe ainda Hoje dá tempo Aperta o palco no seu relacionamento Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, você faz por você Faz amor comigo, só hoje Faz amor comigo, só hoje Se ele te ligar, você faz por você Faz amor comigo, só hoje GB Auto Som Venâncio Aires Rio Grande do Sul Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 Mais uma força. Novinha, Tô ficando caralho. Se inscreva no canal. Novinha, Altos, E aí, Tá usando ela pra me esquecer. Uma cópia, A Astra, Sem vergonha, do Rafa. Negar, Aliança, Uma cópia, E aí, 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 Eu na dança e o WM Sei, cê tá beijando com a cabeça em outro lugar Calma, relaxa que eu vou te fazer superar Não vai faltar fogo, um love safado Arrepio gostoso, corpo suado A Astra sem vergonha do rap Deixa que eu faço Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho É o WM e o Natanzinho E sei, cê tá beijando com a cabeça em outro lugar Eu disse calma, relaxa que eu vou te fazer superar Mas não vai faltar fogo, um love safado Arrepio gostoso, corpo suado O que ele não fez na sua cama Deixa que eu faço DJ Rodrigo Campos Ele te magoou Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Vai, vem, vem, vai, vai Mais uma força GB Alto Sol Venâncio Aires Rio Grande do Sul Donatanzinho WM Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece A Astra sem vergonha do Rafa Mas o jogo virou Tô revescendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou o meu filho maltratar DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já esquece Tu não me merece Mais um jogo virou Tô revescendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez maltratar Puxa papai É pra tocar o paredão Qualidade e porrada Porrada Pegada de vaqueiro A Astra sem vergonha do Rafa Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gesta O bar tirão da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Por nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gesta O bar tirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar Bora amassar Bora amassar Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturar GB Autozom Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gesta O bar tirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gesta O bar tirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Arões da pisadinha A Astra sem vergonha do Rafa Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe sou já Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Mais uma força GB Alto Sol Venâncio Aires Rio Grande do Sul Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe sou já Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então, senta danada Então, senta danada O meu bolinho Que é tua sentada Então, senta danada Então, senta danada Sentada danada www.djrodrigocampos.com.br Astra sem vergonha do Rafa Vem, com brisa Quem conserva aquilo O original Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero estar no seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser no seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Em cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor O que eu vim e foi O que foi GB Alto Sol E Astra sem vergonha do Rafa Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero dar seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor DJ Rodrigo Campos Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor O outro Oh, 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 oh É cena de amor Oh, oh, oh É cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, oh, oh A Astra sem vergonha do Rafa Mais uma força GB Alto Sol Venâncio Aires Rio Grande do Sul